Ontem revirei Se eram pra esquecer Pra que guardar Lembranças, fatos e amor Que eu deixei atrás Até que encontrei Aquela foto que tirei Nossa primeira vez Desde que você chegou Desde que você me olhou Eu te amei, amei demais Explicar não sou capaz Mal a gente conversou Mal a gente se tocou Já me fez feliz Ah, eu te quis Ah, eu te quis Anjos, guardiões de amor Eu não sei quem nos juntou Duas vidas, muito mais Pense em nós, olha pra trás Nesse dia que chegou O que tinha e me mudou Pra viver feliz, viver feliz Viver feliz, viver feliz Renasci quando te amei Estou feliz Até que encontrei Até que encontrei Aquela foto que tirei Nossa primeira vez Desde que você chegou Desde que você me olhou Eu te amei, amei demais Explicar não sou capaz Explicar não sou capaz Mal a gente conversou Mal a gente se tocou Já me fez feliz Israel, eu te quis Israel, eu te quis Anjos, guardiões de amor Eu não sei quem nos juntou Tuas vidas, muito mais Pense em nós, olha pra trás Nesse dia que chegou Nesse dia que chegou O que tinha e me mudou Pra viver feliz, viver feliz Viver feliz, viver feliz Renasci quando te amei Estou feliz Amém